Fala, galera! Muito já falamos sobre o momento onde The Walking Dead começou a perder seus fãs, que foi simplesmente, cara, lá na sétima temporada, a estreia da sétima temporada, que é pra mim, continua sendo e acho que sempre vai ser, cara, um dos melhores episódios que a gente teve, não só da série principal, mas do universo The Walking Dead, e olha que o nosso universo The Walking Dead ainda tem expandido e acredito que vai expandir ainda mais pelos esses anos que virão. E, galera, esse episódio, simplesmente, ele tem um momento que é bastante icônico, porque é a morte do Glenn, executada pelo Cilly, que estava sendo simplesmente, né, carregada naquele momento pelo Sr. Negan, e, cara, esse momento, ele é extremamente gráfico, a gente já falou bastante sobre isso, tanto em vídeos separados, nossas lives, cara, a gente já conversou demais sobre esse momento, e esse momento, realmente, ele é tão icônico, e tão crucial, também, nessa questão toda de audiência, que, realmente, é um momento divisor, onde muito do público, né, uma parte do público, deixou de assistir The Walking Dead e tá muito colocado por causa do resultado daquela cena ali, tá? Aquela cena ali, por ser tão gráfica, ela representou, também, assim, uma parcela dos fãs que gostavam demais do personagem do Glenn, que não gostou de ter visto o que aconteceu com ele, da maneira como aconteceu com ele, e, visualmente, né, por ser tão gráfico, também, a forma como o Glenn fica, que, cara, é muito próximo dos quadrinhos, a maneira como eles conseguem fazer toda a questão de maquiagem do Glenn fica muito próximo, como foi nos quadrinhos, né, a morte do personagem, isso tudo também trouxe esse efeito para os fãs, tá? Então, muito... Por exemplo, assim, cara, a sétima temporada, ela traz um grande problema narrativo que se estende de uma maneira ainda pior na oitava temporada, que leva, também, assim, a um cansaço, uma fadiga por parte de outra parcela dos fãs que daí, assim, abondando de uma vez por si só, mas muito por causa da narrativa, da maneira como estava sendo executada, arrastada aquela narrativa toda, principalmente na oitava temporada, e escolhas depois que vieram em relação à morte do Carl, por exemplo, também, né, que estava uma bagunça, simplesmente, tá? Mas, essa parte gráfica, entendeu, ela é algo bastante, assim, complicado, tá? Vamos pegar uma coisa, assim, The Walking Dead, naquele momento, ele não tinha apresentado para um personagem principal algo tão gráfico ou algo tão visceral. O Glenn era um personagem extremamente querido, tinha toda a relação dele com a Maggie e tudo mais. O episódio, né, que encerra essa temporada deixou um grande cliffhanger ali para ver quem que tinha tomado aquela tacada do Negan. A gente descobre, no começo do sétimo episódio ali, na primeira metade do sétimo episódio, que o Abraham tinha sido o personagem que teria realmente recebido aquela tacada do Negan, é a morte. A segunda morte, ela vem com uma grande surpresa, porque não se esperava que tivesse duas mortes naquele momento ali. Esperava que tivesse uma única morte, que era a morte naquele momento ali do Abraham. Tudo isso, cara, é um combo, entendeu? Que a gente já falou muito sobre isso, assim. Qual é a grande diferença agora sobre isso, tá? Entre o Lincoln deu uma entrevista para o Empire e comentou sobre qual o momento que ele achava que realmente o The Walking Dead começou a ter problemas e começou a ter esse distanciamento e essa parcela de fãs começou a abandonar a série, tá? E ele fala o seguinte, simplesmente, tá? Eu ainda acho que a morte de Glenn pode ter sido quando exageramos simplesmente no que estávamos fazendo, né? Até coloca que se exageramos no omelete, né? E talvez tenha sido longo demais o que aconteceu, tá? E daí, galera? Pô, isso aqui é muito importante por quê? Sabe quando a gente começa a conversar sobre Dead City, The Book of Carol, né? A primeira temporada de Daryl, The Ones Who Live, sobre esses atores terem simplesmente se transformado em produtores executivos para poderem estar, né? Novos contratos, estarem nas up-offs, terem poder de decisão nas histórias, né? Tudo isso a gente já conversou também. Desde a primeira temporada de Dead City, passou pelo Daryl, The Ones Who Live, daqui a pouco no Book of Carol, ano que vem, Dead City. Cara, eles têm um poder decisivo nas histórias, ou seja, eles têm uma visão também sobre o que aconteceu em anos de The Walking Dead, né? Pra chegar nesse momento e poder ter uma clareza também do que o fã quer e do que o fã não quer. E isso também bateu muito nesse final de The Ones Who Live ali, sobre o que nunca tinha entrado realmente em pauta quando eles começaram a conversar, e eles quem, cara? Simplesmente Scott Gimple, Daniel Gurira, Andrew Lincoln, né? Sobre que história que eles iam contar em The Ones Who Live, além daquilo que a gente já imaginava que era o quê? Cara, o que tinha acontecido, principalmente com o Rick Grimes nesse período todo, né? Contar aquela história de Rick Grimes e fazer essa ligação toda, a conexão com o CRM, e obviamente isso tá colocado também junto o que tinha acontecido com a Michonne até chegar naquele momento de encontro com o Rick Grimes, tá? Mas o que ia acontecer a partir dali? Que tipo de história que eles realmente iriam contar? E nunca teve em pauta a morte de um dos personagens ali. Porque também isso tem uma consequência vinda desde lá de trás, essa percepção toda, em relação desse começo todo de problema que tem com The Walking Dead. É óbvio que cada um de nós, tá? Cada fã desse universo, ele vai ter seu momento, que pode ser o momento divisível de ser o problema, tá? Cada um vai ter assim, ah cara, o pontamento na verdade não é esse, o pontamento pode ser antes, o pontamento pode ser depois, pode ser tal coisa. Cada um vai ter o seu momento de percepção básico, tá? Mas é legal ter isso também vindo simplesmente do Sr. Andrew Lincoln, que é o Sr. Rick Grimes, cara. É muito interessante, tá? E ele até coloca assim uma outra coisa em relação às filmagens, né? Desse primeiro episódio da sétima temporada, tá? Jeffrey Morgan teve que fazer esse monólogo extraordinário, seu primeiro dia de trabalho. E todos estavam de joelhos chorando quando não estavam na frente das câmeras. E ele veio e disse pra mim, isso é normal? E eu respondi pra ele, é. E todo mundo continuou o seu trabalho. E foi uma noite extraordinária. Imagina, tudo aquilo que a gente vê na tela, cara, o quanto que a gente conversou já sobre isso também, né? O quanto que tem de uma entrega emocional, que é extremamente complicado e extremamente desgastante, né? Pra se colocar aquilo que a gente vê em tela pelo ator no seu momento de trabalho. E o quanto que isso dificilmente é quebrado no seu momento de preparo. Que tem um grande intervalo entre, não só um intervalo, tá? Um grande preparo inicial antes de começar a gravar. Momento de intervalo entre, né? Cada tomada que vai acontecendo. Até o momento final, onde tu tem realmente, né? O último valeu. O encerramento numa diária e a continuação pra outra gravação e tudo mais, né? O quanto que aquilo desgasta. Não só emocionalmente, mas fisicamente também. Todo ator que tá presente durante uma gravação tão extensa e tão, cara, imersivo como foi, né? O que a gente vê na tela. Obviamente que pra eles, né? Esse momento de criação é algo multiplicado. Porque é algo desgastante por tanto, tanto tempo. Por causa da repetição, por causa das diferenças de gravações, de angulações que tem que ser feitas. Então, é todo um trabalho. Então, o quanto que desgastante deve ter sido pra eles pelo que a gente vê na tela ali de toda a entrega que realmente acaba sendo executada. Então, galera, pô. Esse foi um ponto, assim, bastante interessante que eu gostei. Que o Andrew Lincoln tem também uma percepção, assim, dele quanto criador dessa obra. De participante dessa obra toda que a gente tanto ama, né? E o quanto que também, né? Tudo que vai acontecer daqui pra frente, nesse futuro todo de universo de Elk & Dad. Que pode ou não pode ter o reencontro. Pode ou não pode ter tantas e tantas temporadas. Nova série, não sei o quê. Isso tudo sempre vai estar presente. Essa visão toda, e isso eu tenho falado, cara, bastante tempo. Essa visão toda que tem, tá? Desses atores, com esses personagens icônicos, eles vão ter também uma grande influência no que vai acontecer, tá? E tomara que, assim como o Andrew Lincoln fala aqui, cara, desse momento, assim, que pode ter sido um exagero. Que pra ele é considerado ali um problema pra série principal. O que o Norman Reedus anda falando também sobre desempenhar tantos e tantos pra frente o seu personagem. De não repetir, entendeu? O desenvolvimento, apresentar coisas novas. Essas visões são muito interessantes, cara. Muito interessantes pra ter, realmente, o básico, né? O porquê de existir uma spin-off depois de tanto tempo que a gente teve uma série principal. Olha, tem que ter um grande valor pra realmente funcionar e pra que, cara, o universo, realmente, ele prospere de uma maneira que, realmente, vale a pena. Galera, coloquem embaixo nos comentários qual é esse momento que vocês consideram, realmente, o que foi o problema nesse divisor da The Walking Dead antiga. Pra The Walking Dead problemática, pra depois The Walking Dead que a gente viu ali ser, simplesmente, né, reunido da maneira com falta de personagens, mudanças de, 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 de enredo e ajustes no que tinha que acontecer até chegar no final da série principal. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, galera, que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Quem não entrou no grupo do Telegram, para de perder tempo. Tá aqui na descrição do vídeo. Entra lá, porque fã do nosso universo da The Walking Dead tem que estar sempre junto com outros fãs de The Walking Dead. 29 de setembro, The Book of Carey, estreia. Se prepare, que o vídeo vai pegar. T-04, viva o sonho aqui.